E aí, preciso falar uma coisa muito importante. Carlos Santos, perito aeronáutico de segurança de voo. Como eu falei, o curso ou cursos de segurança de voo, investigadores de segurança, investigadores de acidentes aeronáuticos no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, resume-se a segurança de voo. Quando você fala em investigação de acidentes, investigador de acidentes aeronáuticos. É uma pessoa especializada em segurança de voo. Ele não trabalha com responsabilidade jurídica. Não é a mesma coisa. Essa concepção no Brasil é nova. Há poucos peritos. Até mesmo, há profissionais que trabalharam como perito, mas como eu já falei, equivocadamente. Inclusive, há dois anos no Brasil, teve um perito, não era perito. Ele fez uma perícia, alegando de ser perito, e fez uma perícia totalmente equivocada, e ele acabou sendo processado. Ele foi processado, está respondendo penalmente, porque ele tinha concepções de segurança de voo, não era perito. E aí eu quero só acrescentar uma coisa muito interessante do anexo 13. O que é o anexo 13? O anexo 13 é um documento da Organização da Aviação Civil Internacional, a OACI. E esse anexo 13, ele regula a investigação de acidente aeronáutico. Quando tem um acidente aeronáutico, existem critérios, existem processos, existem procedimentos de como esse acidente vai ser investigado. E o documento que regulamenta a investigação é o anexo 13. E ele fala lá no 3.1, olha que coisa interessante. Eu grifei a última parte. O objetivo da investigação, aí vai lá em vermelho, não é o objetivo da investigação, dessa atividade, apontar culpa ou responsabilidade. Olha só que coisa interessante. Então as autoridades aeronáuticas investigativas, elas fazem uma investigação com a finalidade de apontar os fatores que contribuíram. Jamais trazer culpa ao piloto ou quem quer que seja. E isso trouxe uma falácia na comunidade da aviação. Muitos usam esse termo, essa expressão, afirmando, alegando que em se tratando de acidente aeronáutico, não possa haver responsabilidade. Não poderia haver uma criminalização. Não é verdade, porque o próprio anexo 13, no item, no artigo 5.4.1, ele diz o seguinte, todo procedimento judicial ou administrativo para apontar culpa e responsabilidade, deverá ser feito separado. Olha só que coisa interessante, eu preciso fazer uma pausa aqui. Há uma falácia na comunidade aeronáutica, principalmente na comunidade de segurança de voo, que não possa haver judicialização de acidentes aeronáuticos ou qualquer ocorrência na atividade aeronáutica, porque o anexo 13, no item 3.1, fala isso. Isso não é verdade. O anexo 13, ele fala sobre a investigação e ele não regula, o anexo 13 não regula a atividade judicial. Então, a OACI é uma instituição da aviação civil internacional, que regula somente os profissionais da aviação. Vamos lá? A OACI, não, tem um não bem grande aí. A OACI não regula juristas. A OACI não regula atividade, fiscaliza atividade de juiz, delegado, advogados e promotores. O que ocorre é que esses profissionais, juízes, delegados, não são especialistas na área da aviação. E aí entra na grande questão do perito aeronáutico. O perito aeronáutico vem, então, para assessorar esses profissionais quando uma demanda é jurídica, embora o anexo 13 não regula a atividade jurídica, ele prevê. Então, vamos lá? Profissionais da comunidade aeronáutica. Pode judicializar qualquer ocorrência da atividade aérea, inclusive criminalizar. Mas quem vai regular isso aí são os códigos penais, os códigos de processo penais de cada país, leis penais, leis civis, processo civis e assim por diante. E aí entra o perito aeronáutico, que é aquele profissional que não precisa ser formado em direito. Até bom que ele tenha conhecimento de direito em nosso curso, por exemplo, vamos ver aqui, que nós proporcionamos àqueles profissionais da aviação que não são peritos, que não são formados em direito, mas que tenham, sim, conhecimento de direito o suficiente para desempenhar a função de perito. Então, é um perigo, um perito aeronáutico desconhecer bases do direito. Então, nós proporcionamos esse conhecimento. Então, o perito aeronáutico não é o especialista em segurança de voo. Ele faz perícia, embora podemos ter especialista em segurança de voo, que é também perito, mas são atividades diferentes. Então, segurança de voo, anexo 13 ou ACI. Responsabilidade jurídica é perícia. E aí alguém faz essa seguinte pergunta. Carazan, o especialista em segurança de voo pode ser um perito aeronáutico? Aí eu dou uma resposta muito interessante. Pode ser, mas cuidado. Mas não quer dizer que um especialista em segurança de voo seja necessariamente um perito aeronáutico. Isto é um equívoco. Por quê? Porque as abordagens são diferentes, as finalidades são diferentes e o método é diferente. O especialista em segurança de voo apura fatores contribuintes. Os fatores que contribuíram para um acidente, eles não apuram causa. O perito apura causa diante de um método diferente. Então, a abordagem é diferente. O perito, o especialista em segurança de voo, vai investigar um acidente para evitar que outros acidentes se repitam pela mesma causa. Um perito judicial aeronáutico, ele vai investigar um acidente com a finalidade de apurar ou até mesmo isentar determinado agente de culpar. Ok? E para isso, nós temos a academia de peritos aeronáuticos. Nesta academia, nós temos aí a finalidade de suprir alguns problemas que nós vimos em alguns profissionais que queriam ou que iriam se tornar perito aeronáutico. Primeiro, pela formação. Então, nós sabemos que a formação de um perito aeronáutico extravasa os limites daquela formação de um especialista em segurança de voo. E na academia, nós temos os cadastros de perito porque nós vimos que os peritos precisam de uma assessoria e até mesmo uma formação continuada. Então, como se tornar um perito? Como é que ele vai chegar no juiz? Vai pedir para ser perito? Vai informar? Não. Nós temos um cadastro, nós vamos nos relacionar com a comunidade jurídica, onde a comunidade jurídica, o juiz, o promotor, o delegado, vai conhecer o nosso cadastro. Vai conhecer você, por exemplo, a sua área de atuação, quais são as suas especialidades, como é que você atua, para que a comunidade jurídica tenha conosco uma ligação e nós vamos indicar esses profissionais e preparar. E a formação continuada, como que faz um parecer? Qual a diferença de um parecer por um laudo? O que é um laudo? Quem faz um laudo? Como faz um laudo? Nós já tivemos a oportunidade de nossos peritos, ex-alunos, atuando em periças, nós damos toda assistência para que pudesse realizar ali a sua periça a contente. A formação continuada, ela trabalha com técnicas de ensino, nós temos também cursos extras. Por que cursos extras? Na nossa atividade de periça, nós entendemos que alguns profissionais peritos precisam ter esses cursos para que ele possa se preparar melhor. Oratória e comunicação, estou falando da oratória, comunicação verbal, comunicação escrita, faz laudo, faz parecer. Então, nós temos a título de exemplo, são muitos mais cursos, mas a título de exemplo nós estamos dando esses tópicos, apresentando esses tópicos, pois, às vezes, já aconteceu. O perito precisa se apresentar pessoalmente e fazer uma defesa oral para um juiz, para um promotor, para um delegado. Como é que ele faz isso? Então, o cadastro de peritos aeronáuticos, para aqueles que quiserem se cadastrar, eles vão fazer parte desse contexto que é amplo e profundo. E o nosso assunto, ele é mais amplo e mais profundo. Para mais informações, tem aí os nossos contatos, para que você possa se familiarizar. Como eu disse, eu não tive por objetivo exaurir, esgotar o assunto aqui. Nós vamos produzir outros vídeos, fazendo essas atualizações e complementando aqui o assunto, que é muito interessante. Você viu apenas uma peça do grande, enorme quebra-cabeça que eu vou apresentar para vocês. O cenário está apenas começando. A sua altitude, define a sua altitude. Boial, estudo com o professor Carlos Alves. Um era abraço e teus irmãos.